Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Durante conversa na academia, na tarde desta terça-feira, 17, Ayrton revelou para casar sua maior dificuldade no confinamento O meu maior adversário foi a saudade da Eva, disse o carioca. O sírio disse que também sente muita falta da família, mas foi interrompido pelo patriarca da família Lima, a sua saudade você já carrega há muito tempo. Aqui é diferente, é outro tipo de saudade. Eu só queria ouvir a voz da minha mãe, eu já ficava feliz. Eu não consigo nem mais lembrar do meu pai direto, é muito difícil, cara, respondeu Kaysar.